Vem a Ti, pois sei que só Tu pode Quis-me tocar Tenho fome, mas o Teu amor me sofrerá Eu a Ti, pois sei que só Tu pode Quis-me tocar Tenho fome, mas o Teu amor me sofrerá Eu espero por Ti, te espero por Ti Eu espero por Ti, te espero por Ti Eu espero por Ti, te espero por Ti Me abraçar Eu espero por Ti, te espero por Ti 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 Eu espero por Ti Eu espero por Ti Eu espero por Ti, te 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 espero por Ti, te espero por Ti Eu espero por Ti, te espero por Ti, te espero por Ti Eu espero por Ti, te perceber por Ti Eu espero por Ti Sim, espero por Ti Eu espero por Ti Sim, espero por Ti